MÁRIO MÁRIO Agora estou aqui naquela bendita porta, né? Que tem um monte de fogo Vou apagar aqui o foguinho Jogando uma aguinha nela E agora, suspense na área Que será que o Luigi vai enfrentar nessa porta? Aqui estamos, nesse lugar misterioso Tem aqui nada menos que um cachorro fantasma Cachorro fantasma, Junior Cachorro fantasma, olha lá o Doc Então esse cachorrão aqui A gente vai ter que arrumar um jeitinho Um jeitão Um jeito para a gente poder aniquilar ele Então a gente vai ter que ver o ponto fraco dele Então enquanto isso, ele está tirando uma soneca E a gente pode ver também que a vasilha de comida dele está vaziozinha Não tem nada, meu Coitado de fantasinha de cachorro Então agora a gente vai ter que arrumar um jeitinho aí Para acordar esse cachorro Vamos jogar uma aguinha nele? Vamos ver se ele acorda Acorda, mostrengo E nada menos que esse cachorrão corar Vem cá, vem cá, dog Vem cá, ulele Ele está bem atrás de mim Olha, toro Vem que vem, vem Vem Ulele Uau Vem cá, vem cá, vem cá Daqui a pouquinho vai aparecer um fantasminho aí Que a gente vai pegar ele Olha lá Pegar ele Isso, 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 isso Segura, segura Olha, pincar pra Ulele Ah, rapaz Caramba, o cachorro me pegou aqui Aí não pode, meu Caramba Ai, ai, ai Ulele Peguei Olha lá que sobrou do fantasminho Um osso O cachorrão já ia comer o osso Eu não vou... Demorou Fui lá e peguei ele Aqui, ó Então esse é o ponto fraco Ele estava querendo comida E não tinha, né Aí aquele fantasminho lá Apareceu aqui Eu destruí ele E o que sobrou? Um osso O cachorro estava faminto Foi no osso E eu peguei o cachorrão Segura ele agora, hein Ó Já era, rapaz Ai, caramba Não vi esse negócio, meu Me deixou minúsculo Isso não vale, meu Rapá Ulele Aí, Luiz Cresceu de novo, né Meu filho Rapá Aqui uma plantinha bonitinha, né Essa plantinha aqui A gente vai ter que ficar Regando ela às vezes Se a gente não regar ela Ela vai morrer Então vamos regar ela um pouquinho Pra ver o que vai acontecer Vamos lá Olha a plantinha E cresce E fique bonitinha Olha lá que legal Por enquanto, né Ainda não virou Só tá Só as folhinhas dela Daqui a pouquinho, né A gente tem que fazer o seguinte Tem que ir jogando E às vezes voltando Aqui nesse local Pra gente poder Fazer ela crescer Senão ela vai morrer Uma vez quando eu joguei Esse jogo aqui Eu tava jogando E fui jogando Esqueci dela Ela morreu Ficou Cadê a florzinha? Ah, morreu Vamos ver o que tem aqui Papá Aqui a área tá limpa Tudo tranquilo Tá limpa Vou pegar mais um pouquinho De fantasma Aqui De água Talvez a gente vai precisar Entrar aqui agora Então, vocês repararam uma coisa? Depois que eu matei o fantasma Olha o que aconteceu Dentro da casa do cachorrão Tá brilhando, meu Agora eu vou ter que usar Um botãozinho aqui No controle do GameCube E focalizar lá dentro Olha que legal Não, não é o Mario, Luigi Cadê, cadê Olha que legal Vasculhar Olha lá dentro Olha Olha o que aconteceu Meu Agora Olha o que vai acontecer O Luigi foi para lá Do outro lado Olha que lugar esquisito Cheio de túmulos Aqui não deve ter coisa boa não Hein, Luigi Hein? Tá preparado, cara? O que será que tem aqui? Vamos lá subir Se tem algumas coisas Aham Aqui Aham Aham Segunda que eu peguei Uma esmeralda Uma pérola Sei lá O Mario Olha Olha o coraçãozinho Para nós Pega o Luigi Pega Isso Vamos contar aqui Tem um túmulo Dois túmulos Três túmulos Quatro Cinco E tem um negócio feio aqui Seis E tem um negócio lá no fundo, meu O que será que tem por aqui? Vamos ver Deixa eu tentar apagar o fogo Desse negócio Uh, tem Apaguei Nada Ah, tranquilo Não tem nada aqui, meu Ah, tem nada? Olha isso, meu Olha o tanto de vantagens Caramba Ai, cara Cascadeles Aparece e me some Peguei, peguei Peguei Vem cá Segura, pião Vem cá, lasqueiras Te peguei, meu filho Um já era, né? Agora o tanto que tem lá brincando Um jogando a cabeça do outro Ai, caramba Ele tá jogando É ouça em mim, meu Vem cá, vem cá Vem cá Ai, caramba Eles são bem ágeis Esses fantasmas caveiros aqui, meu Joga o negócio nele Já some na hora É, quase perigo Cadê vocês? Cadê vocês? Não tô te vendo Não tô te vendo Vem cá Ai, ô Tá me dando um level Hoje esses negócios Ai, peguei um Segura, segura, segura Isso, Luiz Vem cá Vem cá Vem cá Já era, meu Peguei Ai, caramba Vamos lá Vamos lá Solta só um Ó, esse aqui é o mais esperto Desses caveiras fantasmas, meu Isso, peguei Vem cá, vem cá, vem cá Isso Yes Oh, mistério na área Olha o que tá acontecendo Ficou Zuzinho o negócio, meu Vamos lá Dar uma olhadinha no Ed Vamos lá Cadê o Mario pra me ajudar? Meu Deus do céu Vem cá O que será que é isso? Olha a missãozinha Agora, muito da hora E cai um raio E aparece um Estranho, enorme Fantasmo agórico, meu Caracas Então, esse daqui é um novo Vamos dizer, inimigo Um chefe, né Que a gente vai enfrentar agora Nesse momento aqui, meu Ele é bem difícil, assim Eu acho ele Porque ele é um fantasma Então, tem várias coisas Que vem pra acontecer Fantasmão Gigantão E sempre que a gente enfrenta Um fantasma Um monstro Assim, né Grande Assim, um bichão Assim Ele sempre dá alguma coisa, né Uma chave Alguma coisa Então, é interessante Agora, eu enfrentar Essa criatura horrorosa Vamos lá, Luigi Vamos sugar esse monstrengo aqui Mas não é coisa fácil, não Olha esse negócio aqui Outra aí Nossa, ele tá se multiplicando, meu Ih, Luigi Sai daí, meu filho Como é que faz? Tem que pegar esses daqui Vamos ver Eu esqueci Como é que será Que mata esse negócio Segura Caramba Uh, tem que ficar dando olé neles Uh, velho Nossa Como é que faz mesmo Ih, Junior Como é que você fez isso, meu Tô conseguindo sugar ele, meu Vamos sugar isso Vamos ver se a gente consegue Ah, peguei uma bolinha Olha lá Lembrei Alguma coisa assim Aham, lembrei Tem que pegar essas bolinhas E jogar no fantasma rosa, meu Cadê o fantasma rosa? Cadê o fantasma rosa? Ai, caramba Escondiu o negócio, meu O que é que faz Cadê o fantasma rosa? Fica sugando ele Ah, agora peguei Olha lá Agora Vamos lá Ai, caramba Ah, lembrei agora Tinha esquecido de verdade, meu Caraca, vai, Luigi Ai, caramba Isso aqui é forte, meu Tem que sugar esses azulzinhos aqui, ó Tá dentro do aspirador Aí vai virar uma bolinha Aí depois Tem que jogar no fantasma rosa, meu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aqui Ai, caramba Ele é rápido, meu Cadê o fantasma rosa? Isso, meu Pega, Luigi Pega outro Pega outro Isso, vamos lá Joga E mira a lanterna nele Ai, caramba Aham Vamos agora Segura, segura, segura Segura, Luigi Segura, Luigi Segura, Luigi Segura, Luigi Ai, caramba Soltou, meu Que difícil Eu tô soltando um raio Caracas Pô, meu Isso aqui é o chefinho mais difícil Que eu tô enfrentando até agora Nesse jogo, meu Vamos lá Vamos lá Joga, joga Ai, caracas Pega, pega, pega Pega Ele aqui Ai, isso Não deu Putra, hein Achei que ia ser fácil, meu Cadê, cadê, cadê Cadê? Aí, lá Joga, joga, joga Jone Ai Que rim Caracas Mudra, hein Pega, pega Ele aqui Ele aqui, Jone Ai Ai, meu Deus Santa tartaruga Caramba Vem cá Vem cá Caracas, tá difícil de matar esse bicho, meu Entra Até ele cansou de brincar Peguei, 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 peguei Agora não vou deixar ele escapar não Já brincou demais Olha, ele vai lá perto do pai dele, do grandão e solta, meu Muito difícil, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Putra Pega, 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 pega Peguei Ele aparece de novo Cadê, cadê Olha você aqui Ai Caramba, eu ri Caramba, eu tô ruim pra jogar hoje Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Olha ele aqui Ah, peguei Agora peguei Ai, soltou de novo Peguei Não, peguei Putra Putra Que bicho difícil, meu Putra Só isso Ah Então por isso estava difícil, meu Achei que ia aparecer vários desses rosas, meu Caracas Então, eu acabei de matar eles Vocês viram como foi difícil o negócio, meu Tomei um obalha desses fantasmas Agora Vou abrir essa caixona aqui E ela vai me liberar nada mais, nada menos Que uma nova chave Uma nova chave, Juno Uma nova chave E essa chave vai nos levar para um segundo setor aqui Dessa mansão Que a gente ainda não explorou ainda Vamos lá Tá ali coisa Olha lá o professor falando com o Luigi Isso aqui, isso aqui Blim, 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 blam, blam, blam Ok, ok, eu entendi, meu Então, até o momento, vamos ver lá o que vai acontecer Voltamos aqui para a loja aqui As máquinas científicas Cientificas 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 Do professor malucão aqui E a gente vai ter que soltar esses fantasmas aqui Nessa super máquina aqui Agora para eles virarem quadros Para quem assistiu aí as gameplays Viu aí nas primeiras gameplays Que os fantasmas se transformam em quadros Ficam presos nos quadros Agora de novo vai ter que fazer a mesma coisa Vamos lá Soltar aqui Soltando os fantasmas que a gente pegou até agora Olha lá Olha o monte, meu Acho que foi uns 4, 5 Que eu me lembre Vocês se lembram? Lembro agora Vamos ver, vamos ver A massa Dá choque Vai para o forninho Isso aí Assadinho E transformado em quadrinho Olha lá que legal Então todos os fantasmas que a gente pegou aí Estão virando um quadro agora Tudo enquadrado Falando em quadro Fica a dica para vocês ir lá no Figuritois Assistir o super unboxing do puzzle e montagem Que virou quadro Lá no Figuritois do New Super Mario Bros Está lá no canal do Figuritois Quem não assistiu Meu segundo canal Vou deixar o link na descrição Dá uma assistida lá também Que ficou legal Ficou legal, né? Falando de quadro aqui Lembrei do quadro que eu botei essa semana para vocês Que eu postei no domingo Então dá uma conferida lá que está legal também Agora vamos ver o que vai acontecer com esses fantasmas Vai aparecer aqui Olha lá Os fantasmas que eu peguei recentemente Olha lá O gorduchão lá Que comia um monte Que o Luigi pegou Olha lá A tocadora Aquele lá O cachorrão E o fantasmão E o casalzão que estava dançando lá Vocês lembram? Olha lá Todos eles aqui viraram quadros Olha Total são nove fantasmas Até o momento, meu Fazendo a cotação do meu Dinheiro No joguinho Que massa Olha o tanto de dinheiro que o Luigi pegou Muito fera Salvando o My Game E agora Que legal A gente pode fazer o seguinte A gente pode ir lá ver Como é que ficou aqui Os fantasmas naquele local Aqui todos os fantasmas Ficam aqui expostos Aqui, olha Vamos ver esse daqui Olha lá Do candelabro Todos vão ficando aqui, meu Olha lá Vamos ver esse aqui Olha o Luigi Vê isso daí, meu Não quer ver esse? Então tá Deixa pra lá Estão todos aqui Enquadrados E pregados na parede Olha lá que legal Vamos pegar um azulzinho aqui Olha lá O casalzinho dançarino Estão todos aí Eles ficam aqui Guardadinhos aqui Agora vamos sair daqui Conversar um pouquinho aqui Com o professor Vamos voltar lá Pra mansão Eu quero salvar O meu game Não esqueço de salvar E o negócio pega Vamos lá Voltar pra mansão Tchau, tchau Saiu, Nara E novamente Voltamos pra mansão E aqui Vou aqui Conversar com meu amigo Toach Emprestar meu game boy Horror pra ele Um pouquinho E salvou meu game Salvando meu jogo aqui Salvadinho, né? Agora Vou fazer o seguinte, meu Vocês viram que Eu peguei uma nova chave, né? Cadê a chave, seu Júnior? Olha lá a chave lá No meu mapinha Do meu game boy Horror Vamos aproximar Eita, Júnior O que você tá fazendo? Olha lá Tá ali, ali Ok Agora vamos Ver onde que é Pegar alguma coisa aqui? Ah, lembrei de uma coisa, meu Vocês lembram daquela bruxa Lá da quinta parte, meu? Então Ela está aqui, né? Então De vez em quando A gente tem que vir aqui Ver se ela já não tá Com o coraçãozinho Assim, aparecendo, meu Que aí é a hora Da gente pegar ela Matar essa bruxa Então ainda não tá No momento certo, meu Daqui a pouquinho Conforme a gente for jogando Eu vou ter que vir aqui Matar essa bruxa horrível aqui Então Tá aqui Olhei Mais uma coisa Que eu lembrei também Que é bom eu fazer Vamos ver aqui Eu acho que é nessa porta aqui Vamos ver se é nessa porta É nessa porta mesmo Vocês lembram daquela plantinha? Vamos ver como que ela tá lá A plantinha Que plantinha, Júnior? Aquela plantinha que eu joguei água Começando a game play Vamos ver como que ela tá Pra gente não esquecer Que eu quero vir aqui De vez em quando Dar uma regadinha nela Olha lá que bonitinha Que ela tá agora Quem se lembra Olha aí que legal Agora eu vou molhar um pouquinho Ela, meu Olha que legal Faz um tempinho, né? Que eu não venho aqui Molhar um pouquinho Olha lá que legal Olha que bonita Que ela ficou O Mario tá aí Não, Luiz Ficou bonitona, hein? Então, de vez em quando Tem que vir aqui Dar uma regadinha nela Sai daqui Agora eu vou mostrar pra vocês Onde a gente tem que ir Dando uma passeadinha Aqui na mansão E também eu tô fazendo isso Pra ver se eu não encontro Os fantasmas bulls Vocês tão vendo ali, ó Tô com 10 fantasmas bulls Pego até o momento Ainda falta 40 40, Júnior 40 Faltou 40 Faltou um monte, meu Então é bom a gente Tá basculhando E vendo onde que tá Esses fantasmas Porque eles são Muito importantes no jogo A gente tem que pegar Os 50 fantasmas Senão a gente dança Então, como tá dizendo Aqui no meu Game Boy Horror A porta é essa daqui E essa porta Eu só vou abrir Na próxima gameplay Então fica aí Com a qualidade de vocês Pra ver o que vai acontecer Aqui na próxima porta Que o Luigi vai enfrentar Então, espero que vocês tenham gostado Dessa sexta parte Da gameplay do Luigi Mansão Muito obrigado pela atenção de todos E Luigi despede nossos amigos Mario Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.